Eu fui embora, meu amor chorou Aqui no meu coração, perigo será Um tiqui-tiqui tá aqui no meu coração Perigo será, espalhada é semente Como será? Acontece o bebê no tempo do amor Tem mais uma presa no seu corpo Só eu quero te demorar, amor Só eu quero te demorar, amor Eu aberto luzes feia do mel Pra sua bebida, no chacou do céu Quero me amar e sentir o seu calor Toma, bora, 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 chuva de amor Fazer meu boiço mesmo te conquistar Estar assim, bem, desconectado e fogo Quero me amar e sentir o seu calor Amor é só me chupar Eu vou O churro é só me chupar Eu vou Tô sentindo a palavra de você E até mesmo você Seone a palavra de você O churro é só me apresente Eu vou E o churro é só me chupar O anote... É o churro é só me chupar O anote... Foi O anote... Foi Se poder, se poder, se poder, se poder se demorar Amor, se poder se demorar